É impossível não vender na Páscoa essa lembrancinha de chocolate e bombons fácil e barata. Olá, empreendedores criativos! Como é que vocês estão? Eu sou a Thay Oliveira, especialista em cestas desde 2020. E já deixa o seu gostei pra eu continuar trazendo mais e mais ideias de Páscoa aqui pro canal. E o melhor de tudo, lembrancinhas baratas, tá bom? Então vamos começar. Tô aqui com alguns chocolates em cima da minha mesa. Eu tenho duas barras. Essas barras são de 80 gramas, tá bom? Da marca Lacta, mas aí escolhe a que você achar melhor. Eu tenho um Kit Kat e vários bombons da Nestlé. Vou montar duas opções pra você. Eu tenho esse saco plástico. Olha só que legal! Ele é um tamanho ótimo pra gente tá trabalhando com uma barra de chocolate desse comprimento aqui. E a medida desse saco plástico é 15 por 22 centímetros, ok? Vou pegar uma barra, colocar aqui dentro, dessa maneira. Vou só arrastar um pouco mais pra cá, senão você não vai conseguir enxergar nada, né? Coloquei aqui, de pé mesmo, assim, a barra de chocolate. O Kit Kat do lado. Tá vendo que cabe certinho? E dois bombons aqui. Só que aí eles vão tá na horizontal. Pronto. Depois eu vou tá fechando, colocando o laço, que eu já tenho prontos ali também, tá colando o adesivo. Deixa eu só pegar o outro saco plástico e tá montando aqui junto com você. E não me abandona, porque eu ainda vou te revelar o preço de venda sugerido no final, tá bom? Colocar aqui no canto também. E os cinco bombons na horizontal. Não tem Kit Kat aqui, ó. Aumentei a quantidade de bombons, né? E muitas de vocês me perguntam qual que é a diferença entre os meus cursos, quantos cursos de cestas que eu tenho. Eu vou falar pra você. Atualmente eu tenho dois cursos, tá? Que é o Manual das Cestas que Vendem e o Transforma Cestas. A diferença entre eles é que o Manual, ele é um curso mais voltado ali pra iniciantes. E nele eu te entrego todo o beabá do mercado de cestas. Com estratégias pra você fazer as suas primeiras vendas de cestas ainda essa semana. Na verdade, ainda hoje, tá? Mesmo que você nunca tenha montado uma cesta antes e nem tenha experiência com vendas. Já o Transforma Cestas, ele é um treinamento mais completo, com mais de 200 videoaulas, materiais complementares, onde eu vou te ensinar não só como fazer as primeiras vendas, mas principalmente como continuar vendendo durante o ano inteiro, todo santo dia. Então, se você tá começando agora e quer já de cara ter acesso a estratégias mais aprofundadas, você pode pular direto pro Transforma Cestas sem precisar entrar antes pro Manual. Se você já trabalha com cestas, não tá conseguindo vender como gostaria, o negócio tá estagnado e as vendas estão pingadas, o Transforma Cestas é a salvação pra sua empresa. Porque nele eu entrego o mesmo método que as minhas alunas aplicaram pra passar a faturar 8 mil reais todos os meses com cestas e que você também vai ter acesso pra finalmente conseguir viver disso. Eu vou deixar, então, o link na descrição dos meus dois cursos pra você que ainda não é meu aluno poder se inscrever naquele que melhor resolve o seu problema hoje. E se você já é meu aluno do Manual, eu te recomendo fortemente que entre pro Transforma Cestas, pra se aprofundar mais e aprender a vender todo santo dia. Qual que é o próximo passo? Eu vou tá colando aqui na parte de trás, virando essa parte e colando com uma fita adesiva pra trás. Porque o laço vai ser um detalhe aqui que eu vou tá colocando, né? Eu não vou amarrar laço nenhum. E eu vou tá também no meio centralizando a figurinha, o adesivo. Deixa eu recortar aqui um pedaço junto com você. Pra gente tá finalizando. Vou ter que virar aqui. E o legal dessas duas lembrancinhas aqui, é que pra montar elas, eu tive basicamente o mesmo custo. Só que em uma tem Kit Kat e dois bombons, e na outra tem os cinco bombons e nem o Kit Kat, né? Então aí você vê o que ficar melhor pra você tá trabalhando, se você quiser tá acrescentando Kit Kat em todas. É que aqui, no meu caso, deu na mesma. É que tem gente que não gosta de Kit Kat. Então vai preferir essa outra versão, né? Vou virar. Olha que graça. Maravilhoso. Tá lotado de ideia de Páscoa aqui no canal. Aproveita, dá uma maratonada. Ideia é o que não falta pra você tá vendendo, aumentando a tua renda aí nessa Páscoa, se você tá começando agora, né? No ramo de cestas. Ideia é o que não falta. Vou virar. Só não ganhar dinheiro quem não quer. Colo. Beleza, viro. Ótimo. Aí aqui você pode tá colando com cola quente os laços. Deixa eu só dar uma recortada aqui no cordão. Esses laços eu já tenho prontos, mas eu já ensinei você a fazer no canal, tá? Vou deixar o link na descrição. Aí você assiste o vídeo e aprende a fazer. Pode colar com cola quente, ou uma fita dupla face, de repente. Ou até o durex, se você conseguir colocar de um jeito que fique bem preso, sabe? Que não caia. Vou colar meus adesivos queridos aqui no meio mesmo. Feliz Páscoa. Lembrando que você pode adaptar essa proposta pra qualquer data sazonal. Você pode tá vendendo no dia das mães, no dia dos pais, no dia das crianças. Só trocar o adesivo. Deixa eu te mostrar. Olha só que lindeza, né? Que legal que ficou. Vou te falar o preço de venda sugerido, então. Pras duas, tá bom? 15 reais aqui na minha região. Cada uma, no caso. 15 reais essa, 15 reais essa. Se você for levar em consideração, hoje a caixa de bombom, ela tá custando por volta, né, de 15 reais. É muito raro, pelo menos aqui na minha região, quando tá custando menos. Só quando tem promoção mesmo. Tá por volta de 14, 15 reais, a caixa com 15 bombons. Então, aqui no caso, eu tenho 5. E eu tenho a barra de chocolate. Que é o que agrega mais valor na proposta em si. Então, se na sua cabeça você pensa que a pessoa vai preferir comprar uma caixa de bombom ao invés da tua lembrancinha, isso aí já caiu por terra. Por quê? Tem também aqui adesivo, tem o laço. Você não jogou os produtos aqui, simplesmente. Tem a barra de chocolate. Então, ela vai escolher a tua lembrancinha ao invés de entregar só uma caixa de bombom pra pessoa. Então, para de ter medo de vender. Faz e vende. Você vai conseguir vender, óbvio, com estratégia. Se estiver começando agora, entra pro manual. Ou entra pro Transforma Sexta, se você quer se aprofundar mais. Só não ganha dinheiro quem não quer nesse mercado, ok? Espero que você tenha gostado, então, de aprender a montar essas propostas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.